Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Serenium Simulator 2, lembrando que Serenium Simulator 2 está disponível no Game Pass, você pode jogar com seus amigos em cópia até de 4 pessoas, tá? E é o seguinte, eu tô jogando aqui com vocês hoje o modo PvP, tá? Consiste mais ou menos no que? É um player versus player, o jogo vai dar alguns desafios pra gente fazer, e a gente tem que realizar esses desafios aqui pontuando, tá? Fez os desafios, pontuou, fechado você ganha a partida aí, e ganha um nivelzinho que vai te desbloquear itens no passe de batalha. Então, por exemplo, esse desafio é isso aí, é um basquetezinho. Você tem que pegar aqui o moço pelo bigode, pela orelha, e aí você arremessa pra tentar acertar lá. É um pouquinho difícil, esse aqui eu demorei bastante pra entender na época, já que todas as inscrições estão em inglês, tá? Então, é bem difícilzinho de entender, mas depois que vocês veem as fases, elas começam a ser repetidas, tá? E aí vocês conseguem realizar de bons desafios. Então, ó, já peguei já, tô profissional, vocês tão vendo aí, ó, tô acertando já direto. Realmente não acertava nenhum, mas hoje em dia eu tô acertando. E aí, que nem eu mencionei pra vocês, vocês vão ganhando XP e vão desbloqueando itens pra usar de cosméticos aí do personagem, tá? Através desse tipo de passe de batalha, digamos assim, passe de temporada, né? Você tem lá os níveis, e aí cada nível você desbloqueia um item. Moço, sai daí, moço, esse aí é o meu. Ó lá, o cara se grudou lá. Enfim, são até quatro jogadores aqui no PVP também. Então, você tem a possibilidade de jogar com até quatro players aqui também. Você pode jogar com seus amigos, você pode jogar com estranhos, que nem esse aí, ó. Esse cara aí é um estranho, um completo estranho do matchmake. Mas tá aí jogando. Ele tá nível um ainda, então provavelmente é a primeira experiência dele no modo PVP. Provavelmente, ele tá até observando aqui como é que faz. Mas é bem simples, guys, eu recomendo vocês jogarem com seus amigos, principalmente o modo campanha, viu? Porque o modo campanha é divertidinho, se os seus amigos são na zoeira, joga lá, que vale a pena. Ó, vou dar o favoritário esse aqui. E daí eu já ganho um bônusinho de XP ali, né? Pra avaliar, se ele constou minha avaliação. Constou, ó lá, 25, 25, 25. Já deu um boostzinho de XP. O cara aqui já completou também. Chegou no nível dois, inclusive. E a gente vai pra próxima partida aqui, já o matchmake, a gente vai jogar a gente pra próxima partida. Bom, guys, já estamos na próxima partida, isso aqui é complicadinha. A gente tem que olhar aqui atrás, ó. Pela nossa corzinha aqui, ó, no meu caso é vermelho. E eu aprendi um negócio, quando a perna tá virada pra esquerda, é a perna direita. Aprendi isso aí. As portas, elas vão ficar o tempo inteiro se abrindo e se fechando aqui. E a gente tem que pegar ali os pedaços dos personagens. Mano, essa perna aí era minha, mas tudo bem. Pego outra. E entregar naqueles locais. Então, por exemplo, aqui ó, eu peguei a direita. E vou colocar aqui, vocês vão ver que vai dar o sensorzinho. Olha, ó. Ganhei um pontinho lá, ó. Um pontinho. Aí tem outros quatro aqui, tem mais três, tá? Braço virado pra esquerda, braço direito. Vamos lá. Vou pegar o do azul mesmo. A porta, ela vai se fechar e eu vou ficar bugado. Pronto. Dois pontinhos pra mim. Ali ó, perna virada pra direita, é perna esquerda. Então... Deixa eu pegar o meu próprio personagem dessa vez. Tem que ficar atiando lá em casa, minha perna ali. Vamos lá. Eu tô indo pra dois pontinhos. Se eu fechar quatro pontinhos, eu ganho. Basicamente assim que funciona. Mas tem um timer rolando também, tá? Então, se a galera não conseguir, o timer fecha. Esse timer no chão aqui é das portas, eu acho. Ah, esse timer aqui é das portas. Bom, falta só um pra mim, que é aquilo ali ó. Braço virado pra direita, é o braço esquerdo. Vou pegar aqui. E a gente já vai pontuar, já vai finalizar aqui a fase, ó. Pronto, finalizamos a fase. Fizemos os quatro pontinhos que eram necessários. Se não, favoritaram um likezinho na fase. E essas fases, elas ficam repetindo. Então, se você tá vendo esses vídeos aqui. Tá vendo esse vídeo? Se você quer jogar o Serenium Simulator Multiplayer no modo PvP. Você já vai saber como é que faz cada fase, tá? Porque eu tô praticamente mostrando todas as fases pra vocês. Essa aqui foi a segunda fase. Vamos ver o que vai vir em seguida. Se vir uma fase diferente, vocês já vão pegar como é que faz ela também. Pra vocês poderem aí jogar de boa. Já sabendo tudo, tá? Porque é um pouquinho difícil de se ligar nessas fases aí. Já que elas têm... A descrição toda em inglês. Então, às vezes, a gente não entende o que é pra fazer. Aí eu tive que ir aprendendo a marra mesmo. E já é bom que vocês vão sabendo. Então, bora lá. E o próximo mapa é esse WSD Heroes. Eu tenho que ver se é um mapa diferente. Se for um mapa diferente, vocês vão ver. Se não for, aí é outra história. Enfim. Ó, desbloqueei uma conquistinha aqui. Tem uma que aparentemente tá bugada pra mim. Mas tudo bem. Já de ganhar o modo multiplayer tá bugada. Essa aqui é o seguinte. Você tem que ir andando no chão. Indo na direção da luz acesa, ó. Você só vai andando. Basicamente isso. Tem um timer rolando ali do lado. Ó, 40 segundos. Você faz o máximo de pontos que você conseguir é só ir andando, ó. Tem a luzinha vermelha ligada ali. Você vai andando em direção a ela. E aí quando você se bater ali no chão certinho que tá essa luzinha. Você faz o ponto. É bem simples. Tem gente que pontua aqui de uma maneira tão rápida. Os caras fazem 30 pontos aqui. Eu fico tipo... Eu tô no 10 ainda, filho. Mas já tá aí, ó. Mais um nível que vocês talvez não conheciam e agora sabem. Ele tá lá fazendo do amarelo. Não sei porquê. Mas é realmente que talvez o cara seja até brasileiro. E não tá lendo a descrição das fases, né. Nem é o meu caso mesmo. Que eu tive que aprender desse jeitinho. Mas tá aí, ó. Fiz 30 pontos. O tempo acabou. Consegui ali vencer 31 pontos. E vamos pra próxima fase já de novo. Deixa eu já dar um likezinho na fase aqui. E já vamos lá pra próxima. Bora, ó. XP, XP, XP. Fechou, ele ganhou uma somelieira ali do lado. E vamos pra próxima fase. Estamos na fase. O nome dela é Surgical Mayhem. Essa fase aqui é um complicadinhos, viu, gente. É o seguinte. A gente vai ter quatro opções aqui de coisas que a gente vai ter que colocar. Então, por exemplo, aqui, ó. Perna virada pra esquerda. Vocês já perderam a perna direita no jogo. A gente vai pegar aqui e vai colocar aqui na caixinha. Ponto aí. O próximo é o coração. Então, bora lá. Eu tenho que encontrar aqui, ó. Vou pegar o machadinho. E aqui é a galera competindo tudo junto, viu. Então, só tem um corpo e... Quem pegar primeiro o negócio e colocar lá, ganha. Basicamente assim. Ganha o ponto. Cara, tá horrível de quebrar aqui, viu. A posição que eu peguei o machado tá muito ruim. Vou fazer o seguinte. Vou jogar no chão aqui. Pra eu pegar direito. Lembrando que a gente tem que retirar o coração dessa vez. Sai daí, menino. Sai de cima dele. Cara, ele conseguiu tirar alguma coisa ali. Só não sei o quê. Tirou outro rim. Sai, cara. Ó, o coração tá aqui, ó. Peguei o coração. Vou entregar aqui, ó. Ih, rapaz. O coração caiu no chão. Vem cá, coração. O coraçãozinho é tão pequenininho, né, cara? Pronto. Entreguei. O próximo que a gente vai ter que colocar aqui... Opa, cadê? Cadê? Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar. Aí, vou entregar. Já vou fazer os três pontinhos. Volta um. Que é La Face. La Face de Lombre. Então, vou pegar aqui, ó. Ele pegou primeiro aqui, ó. Só que ele vai colocar no errado. Ele vai colocar no verde. Acabou que ele colocou no verde e ele não pontuou pra ele, né? Já que ele é do time azul. Mas, enfim. Fase terminada. Fase encerrada. Já deu avaliado nela aqui. Vamos ver se vai vir uma fase diferente. Se vir uma fase igual, eu já finalizo com vocês. Mas se vir uma fase diferente, eu já mostro pra vocês saberem como é que faz elas. Bom, estamos na fase Atomy Teach, tá? É o seguinte. Essa fase a gente tem alguns pilares aqui. E a gente tem que ativar todos. Então, a gente coloca cada órgão num pilar correto. Então, olha, ó. Tá virado pra direita. É o esquerdo. Eu não sei se o cara tá fazendo. Eu acho que ele já desistiu. Eu vi ele parado ali. Ele não está fazendo. Vou colocar aqui. Tendo a luzinha, tá certo. Vocês vão ver. Agora eu vou ativar o pilar. Vou colocar dois certos aqui, né? Então, vou ativar o pilar. Um pilar aceso. Ponto pra mim. Perna virada pra esquerda. Perna direita. Sempre tem que ficar lembrando disso. Eu me confundo. Vai. Vai, perna. Aí. Falta o coração. E aqui é o rinho, eu acho. Não é que falta. Tirar aqui. Esse aqui acho que não dá pra quebrar na mão, né? Ou você é muito forte. Não, não é o rinho que falta, não. Ai, caraca. Vamos aí. Tá aqui. Esse é o nome, cara. Deixa eu te tirei o fígado, eu acho aqui agora. Consegui tirar? Não, acho que agora eu tirei o rinho. Eu tô todo perdido, gente. Ainda bem que eu não faço anatomia. Tirei o coração. Faço medicina, não faço nada. Aí, ó. Faço design, gente. Eu não quero quebrar os ossos. Não quero quebrar os ossos dele. Quero deixar ele intacto. Vai, mãozinha. Ajuda eu te ajudar. Cara, vou ter que quebrar. Não tem outra solução pra mim aqui. Vou ter que quebrá-lo. Eu não estou conseguindo pegar. Fazer acaba em 30 segundos. Então, a gente tem 30 segundos pra fazer isso. Quebra. Quebrou, eu acho, já aqui. É, não quebrou tudo, não. Achei que tinha quebrado. Esse aqui não quebrou. O mais importante, não quebrou. Bom, acho que vai acabar o tempo. Eu não vou conseguir realizar a fase por completo, né? Eu não quebrei de primeira. Então, se eu tivesse quebrado de primeira, mas, de qualquer forma, a gente vai vencer aqui porque a gente fez dois, né? Então, ó lá. O tempo acabou. Zerou. Mas, vencemos porque eu consegui fazer dois pilares. Vou já dar aqui um likezinho na fase. E vamos lá pra próxima. Bom, guys. O jogo vai repetir a fase, então. Já sai de lá pra gente poder finalizar o vídeo. Já tá meio longo. Vocês já puderam ver a história das fases, né? E vamos lá. Aqui, ó. Aqui funciona o passe do jogo. Vocês estão vendo ali embaixo que tem os níveis. E o que você ganha em cada um desses níveis. Dá pra poder personalizar o seu personagem. Então, por exemplo. Já tem um monte de personalizações aqui pra fazer, ó. Vou colocar o terninho. Vou colocar esse anel aqui, doidão. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar um headset, né? Que ele é gamer. Fale com o headset. Ah, esqueci de confirmar. Confirmar. Pera aí. Fazer a personalização de novo aqui. Cadê o headset? Cadê o headset? Confirmei, ó. Tá aí o nosso doutor. Doutor estiloso de headset aí, ó. Moderno. Mas, guys. Vou ficando por aqui. Como eu falei, é um jogo que tá no gamepad disponível. Você pode jogar com até 4 players. Você pode jogar tanto esse modo cada um por si. Ou modo campanha. Eu já trouxe vídeo do modo campanha aqui pra você. Então, vocês podem analisar lá como é que foi. E aí você pode chamar seus amigos e jogar. Cada um vai aparecendo uma portinha dessas aqui, ó. Pra poder contribuir com você no jogo. Vale muito a pena. Seus amigos são da zoeira. Chama eles. Faz os dois modos aí que dá pra se divertir bastante. Mas é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like e ativa o sininho para a sua notificação. E é isso. Eu falo e fui.